Jogos em mídia digital barato para PS3, PS4 e Xbox One é na SN Games E personaliza o seu console comprando um skin top na Pop Art Skins Links na descrição Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje galera eu trago aqui notícias muito boas Então antes de começar o vídeo já clica aqui embaixo no gostei Que isso ajuda bastante o canal, não esquece de clicar no gostei E se inscreve se é novo pra não perder nenhum vídeo Ativando o sino para ser notificado, é bem importante E é o seguinte galera O Franklin, o Michael e o Trevor Os personagens deles, os caras que fez o papel deles do jogo Estarão presentes, confirmados aqui no Brasil galera Na Brasil Game Show agora mês que vem Que é a BGS né galera, todo mundo acha que conhece a BGS A maior feira de games na América Latina Eu fui todos os últimos 3 anos em sequência Esse ano infelizmente eu não vou, não vai dar pra mim esse ano Tá certo? Então logo ano que eu não vou poder ir Vão aparecer os protagonistas de GTA V No evento Eles vão estar fazendo sessões lá no evento Em standes, match and greet Que no caso é sessões de foto Você vai lá, a galera faz aquela fila pra tirar foto com eles E eu não vou Literalmente eu não vou Eu tô falando isso aqui porque pra quem vai mano Vai ter as honras de ter a oportunidade de tirar foto com eles e tal Que é Nada mais, nada menos que o Sean Fonteno Sean Fonteno Nidluc e o Steven Ogg São todos os protagonistas dos personagens do GTA Que é o Franklin, o Michael e o Trevor Exatamente galera Cara, os caras vão estar na BGS Que loucura Mano, essa BGS esse ano promete Além deles vai estar o João Romero também Do Doom Vai estar o cara lá do Street Fighter Meu Deus, esse ano tem muitas Muitas caras famosas que vão estar no evento Logo ano que eu não vou hein cara Meu Deus, eu fico triste com isso viu Mas pra quem vai vai ter a oportunidade Os caras vão estar aqui no Brasil mano Muito legal mesmo saber disso E por falar nisso GTA 5 é um dos jogos mais vendidos De todas as décadas De todos os tempos Com mais 110 milhões de cópias vendidas É um absurdo Até hoje tem uma galera que joga GTA No momento eu não tô jogando Faz tempo que eu não jogue GTA cara Eu dei uma enjoada do GTA Tipo, cansada e tal Mas eu volto depois Porque GTA é GTA cara A gente nunca deixa de lado Outra coisa galera Jogo grato Vocês gostam pra caramba A versão grata do jogo A Plague Tale Inocência Exatamente Eu não conheci esse game É um jogo que está em sua versão gratuita Que você pode jogar O primeiro capítulo completo da história Se vocês quiserem baixar É tanto para o PS4 Xbox One E PC Tá certo? Só vocês entrarem na loja De cada um deles Esse jogo É uma mistura de aventura Com resoluções de quebra-cabeça Combate mortal Furtividade Uma experiência Incrível E esse jogo aí Cara Eu não conhecia Mas é um jogo bem bacana Esse jogo aí É uma mistura de ação Com aventura Os jogadores Assumem um papel De amícia Que é o nome Da personagem Que terá que proteger Seu irmão Chamado Hugo E você De doenças mortais Dentro do jogo Enchando de ratos E exércitos de guerreiros Impiedosos E esse jogo É um game até interessante E é de graça A versão dele Para quem quiser jogar Testar aí No PS4 Xbox One E PC Beleza? Só vocês entrarem aí na live Ou na PSN Na Play Store Ou lá na Steam Beleza? A informação do vídeo era essa Muito obrigado Todo mundo que assistiu Me segue no Twitter No Instagram Comenta aí Até o próximo vídeo Valeu Falou e Fui Fui